Jornal do Heleno, recebeu na frente o Ricardinho. Carlinhos, a vantagem é do Paraná e o Juliano está livre na área. A bola foi passada. GOOOOOOOL! Do Paraná! Chegou lá pra finalizar bem. Marcando para o Paraná, que faz 1 a 0 aqui no Serra Dourada. Foi lá o Pimpão com a camisa 17. Ricardinho conseguiu fazer o pisamento, deu certo pelo Pimpão, passou pelo goleiro, vai fazer o segundo. GOOOOOOOL! Do Paraná! De novo, Pimpão! E o Paraná faz 2 a 0 aqui no Serra Dourada.